Grande parte das pessoas sofre porque busca felicidade nas coisas efêmeras. Querem sempre mais. As pessoas preocupam-se muito com a parte material, esquecendo-se do mais importante, cuidar do espírito. Sofrem para adquirir, trabalhando incessantemente para obterem cada vez mais bens materiais. Como se tudo isso fosse permanecer com elas pela eternidade. Lutam tanto para adquirir que não lhes sobra tempo nem para usufruir. Será que tudo isso vale a pena? Podemos observar que pessoas que vivem uma vida simples e sem glamour são mais felizes. Pessoas de vida simples têm mais tempo para si e para os outros. Aproveitam melhor a convivência com familiares, amigos e são felizes. Estão sempre prontas a ajudar a quem precisa. Estão sempre buscando ser úteis, pois se preocupam mais com o ser e não com o ter. Se você vive nessa loucura de querer sempre mais, de não ter tempo para a família e os amigos, reflita se está feliz. Pense. O que é mais importante? Ter ou ser? Sua consciência lhe responderá.